Sabe, Fernanda, eu demorei muito pra tomar essa decisão. Muito, muito tempo. E agora eu vou contar, acabou. Vai por mim. O melhor a fazer é isso. Vai por mim. Eu tenho medo do que pode acontecer com o Lucas. O Lucas não vai ficar sabendo de nada disso. Ele pode acabar descobrindo. Só se a sua mãe contar, né? A Helena pode querer contar a verdade pra ele, Théo. Isso não vai acontecer. Acredita em mim, pô! Coisa! E aí, você vai. Bom, me deixa em qualquer lugar aí. Que antes de entrar no serviço, eu preciso pagar essa conta aqui pra vir. Espera, espera. Eu vou ver se eu... Encontro um banco por aqui. Espera aí. E aí você manda o reizinho pagar essa conta pra você, melhor assim, tá? Tudo bem. Tchau. Tchau. Diviz. Deus, o que é que está acontecendo? Eu não sei, o que é isso? O que é isso? O que é isso que... Jesus, Deus. É tiro, Théo! Théo! Abaixa! Cuidado! Não sai daqui! O que é isso? Meu Deus do céu! Sai daqui, Théo! Sai! Sai daqui! O que eu disse? Chegando o dia que a minha mãe vai morrer. Não vai acontecer nada. Tá vendo? As luzes estão acesas. Isso não vai acontecer nada. Eu garanto isso para você. Eu quero que você ajude a minha mãe. Eu vou morrer, Théo. Não deixe a minha mãe morrer. Não mede que eu não vou deixar a minha mãe morrer. Théo. Que porra é isso? Gente. 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 Mãe. Não sair daqui. Temos que sair daqui. Ah. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não.